Vamos pra cozinha agora saber do chefe Alan qual é a delícia de hoje? Ah, vamos começar muito bem a semana. Pode rodar. Bom dia, Brasil! Bom dia! Olha que beleza aqui. Fazer um arrozinho no jeito, tá? Aquele arrozinho rápido. Na verdade, não fazer arroz. Arroz tá pronto, né? Então aquele arroz que você fez pro jantar ou fez pro almoço, né? Você fez um pouquinho a mais. Então não vamos dar uma cara nova pra ele? Vamos? Então vamos, ó. Detalhe que o juiz não viu. Um pouquinho de manteiga. Manteiga. Vamos derreter a manteiga. Eu vou usar um pouquinho de glutamato monossódico. Se você quiser usar sal, você usa sal, não tem problema, tá? Um pouquinho de brócolis. Brócolis cozidinho. Vai dar um detalhe, né? Esse nosso arroz vai ser um acompanhamento. No invés de arroz branco, vamos fazer um arroz cantonês, né? Como é que gostoso? Brócolis. Cozinhou o brócolis. Depois de cozido, nós vamos dar essa cortadinha aqui, ó. E vamos trabalhar com o brócolis, ó. Presunto. Coa, presuntado. Pode usar peito de peru se quiser, tá? Eu gosto de presunto. Nesse aqui é bem gostoso o presunto, ó. Cortar os quadradinhos de presunto também. Assim como o brócolis, tudo picadinho. Pra quando você der uma garfada, né? No arroz, vem tudo, né? Vem brócolis, vem presunto, vem arroz, né? Não é que gostoso. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa é super legal, manteiga derretendo. Presunto. E vou colocar dois ovinhos, tá? Vou quebrar aqui o ovinho. Beleza. Um e dois ovinhos. Maravilha. Um pouquinho de glutamato, que eu falei pra vocês. Ou sal, depende do que vocês quiserem usar. Ou sal ou glutamato. Eu queria um garfinho. Não tenho nenhum garfinho. Um garfinho pra mim? Manteiga no jeito. E nós vamos dar uma leve passadinha no arroz. Nessa manteiga pra começar o nosso expediente aqui, ó. Então a manteiga aquecendo, eu vou passar o arroz nessa manteiga. Enquanto isso, que não tem muito segredo, você dá uma olhadinha na receita. Se liga pra te informar. Pode passar a receita pra galera aí. Então o tempo que eu tô passando esse arroz com a manteiga, você tá dando uma lidinha na receita. Normalmente, no nosso site, você tem além da receita, né? Você tem um programa, né? Você pode assistir os programas mais antigos, né? Este é o momento, por isso que eu chamei a receita de arroz frito, né? Então o arroz branco pronto. Eu tô dando aquela fritadinha nele, ó. Tá? Eu acho que você já leu. Podemos voltar pra cá, ó. Tá vendo? Tô dando aquela leve fritadinha nele aqui. Ele pega o saborzinho da manteiga. O que que eu vou fazer aqui nesse cantinho, ó? Eu vou pegar o ovo. Eu vou bater o ovo. E aqui nesse cantinho. Eu vou colocar o ovo, ó. Aí eu vou deixar o ovo coalhar aqui. E uma vez que ele coalha... Olha o barulhinho de fritar, ó. Téc, 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 né? Eu vou deixar ele coalhar. E vou fazer pedacinhos, né? Desse ovo. Coloquei um pouquinho de glutamato. O arroz, normalmente, quando você faz, você já faz com sal, né? Então não carece. Colocar sal, ok? Quanto coalha e o ovinho, desse lado, do outro lado, o arroz fritando, né? Ó. O ovo já coalha, né? E aí sim, eu já posso misturar ele com o arroz, ó. O arroz fritinho, bem gostoso, né? É uma outra fórmula de comer o zoião, né? Porque o zoião aqui tá quebradinho, né? No arroz, ó. Que gostoso, ó. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa aqui eu vou encaixar, sem dúvida nenhuma, no super legal. Ó. Presuntinho. E aí, esse presuntinho, eu já posso juntar o brócoli picadinho, ó. Tá? Pouquinho de nada de glutamato aqui no meu brócoli. E a partir daí, é o tempo de aquecer, né? Olha que gostoso, ó. Ficou coloridinho, né? Bonito, 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 bonito e saboroso, né? E, digamos, um reaproveitamento, né? Do arroz. Ao invés só de esquentar o arroz à noite, o arroz você fez no almoço. Você dá uma cara totalmente nova pra ele, né? E aí, tem a proteína do presunto, né? Tem aí o brócoli, tem a verdurinha, né? O ovo. Praticamente, dá até pra comer sem mistura, né? Que gostoso, ó. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa aqui eu vou encaixar no super legal, sem dúvida nenhuma, tá? Uma verdadeira perdição esse meu arroz. Simples, né? Pois é, hoje é o que nós temos pra hoje, né? Uma receitinha simples e gostosa. Nesse tempo aí, ó, que acaba só de aquecer, né? Vamos chamar a pessoa Terezinha. Professora, o que nós temos aí hoje? Olha aí que beleza, ó. Vai naquele showzão sertanejo, né? Aí tem o pessoal ambulante. Vendendo aí, você tá com sede, você vai lá e compra, né? Você não vai nem reparar. Mas aí, água. Que legal, né? Água. Temos água. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa é super legal. A correção aí não precisaria, né? Né, porque eu acho que o pessoal... Água é o tipo da coisa que a gente acaba, né? Mas é isso aí. Coisas do nosso português. Parece mentira, né? Que alguém escreva água dessa forma. Ó. Olha que gostoso, ó. Falei, é prato que dá até pra... Se você tá sem mistura, ó. Ele já é até a mistura. É o presuntinho, né? Chef, posso fazer com mortadela? Você sabe que eu nunca fiz, hein? Mas acho que pode. Vai ficar mais forte, né? O presunto é mais delicado, um pouquinho, né? Mas, se você quiser fazer com mortadela, acho que dá. Vai ficar muito forte de sabor. Mas é gostoso. Olha que gostoso, ó. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E eu já estou indo. Vou deixar vocês aí com mais esse pedacinho do Revista da Cidade, né? Tem muita coisa pra acontecer ainda hoje aqui. Eu volto, tá? Um, dois, três, fui. Tchau. Tchau. Tchau.